Deus, eu quero nesta hora te louvar, te agradecer, Senhor, agradecer pela vida do Caifar, Senhor, te louvar pela vida da Daniele, Senhor. Ó Deus, te agradecer, Senhor, por esse momento, esse momento que eles sonharam, ó Pai, e hoje poder ver, concretizar parte desse sonho, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida deles, Pai, esse momento, Senhor, agora, Deus, até o casamento, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, abrir as portas do céu. Ó Deus, que o Senhor venha abrir, Senhor, as janelas, dar a eles condições, ó Pai, para que tudo possa ser abençoado por Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa os preparativos deste casamento, Senhor, que tudo saia, Senhor, conforme a Tua vontade e conforme o sonho deles, ó Pai. Pai, nós agora queremos, Senhor, liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles, ó Pai, e o fazemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho, Pai, e os abençoamos neste noivado, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. E Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E agora, se vocês quiserem falar. Agora sim, irmã. Deixa eu adençoe, fala. Quer falar? Não, 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 obrigado. Deixa eu adençoe.